Vamos de nova, vamos de nova Queridinho de Porto Alegre, do sul pro mundo Menorcal e Boladim, pega a visão Os barretas para agora, não gosto dessas bacanas Nós é cria de quebrado, elas vêm de longe pra acertar O paisão quer comprar um palmiema do ajara Fizemos estratégia boa, palmiema principal Das 7 a 7 na pinta, no voo Nós declamizando pra bem do que te arranjaram Nós vamos parando, envolvendo até os pitipo de rosa Fazer uma do testar, os becas com o pico abuflado Favela tá uma paz, aqui não passa nada Aqui não passa nada Dimentão na cinta, plantão na pica Na madrugada, pia e na avenida Avisa o pendente que eu vou passar em casa Dá uma cochilada, antes de ir pro baile Que o plantão foi tarde E a novinha da Coab quer sentar com o menor Ela joga na cara, ela joga na cara Que eu sou cria de favela, mas que é só jovem tralha Ela joga na cara, ela joga na cara É que eu sou cria da Coab e eu sou o menor tralha Ela joga na cara, ela joga na cara Ela joga na cara, ela joga na cara É só pitipo de rosa e ela só jovem tralha Vem jogar na cara, vem jogar na cara Vamos de novo, vamos de novo EPLS, Taua Pérez Os banheta para a cara, não gosto dessas papar Nós é cria de quebrada, elas vem de loja pra acertar O paizão quer comprar um pau e manda o rajar Fizemos estratégia boa com a minha irmã principal Da sete a sete na pista Que tá no voo Nós ficamos avisando o Fragmento que te rajaram Nós macorando envolvimento é os pitipo de rosa Nós amando testar os becas com o que camuflada Favela tá uma paz, aqui não passa nada Aqui não passa nada De pedão na cinta, plantão na bica Na madrugada, piei na avenida Aviso pra gente que eu vou passar em casa Dá uma cochilada Antes de ir pro baile Que o plantão foi tarde E a novinha da Coab quer sentar com o menor tralha Ela joga na cara, ela joga na cara Que eu sou cria de favela, mas quem é só jovem tralha Ela joga na cara, ela joga na cara É que eu sou cria da Coab e eu sou menor tralha Ela joga na cara, ela joga na cara É que eu sou cria da Coab e eu sou menor tralha Ela joga na cara, vai joga na cara É só pitipo de rosa e é só jovem tralha Vem seu cara na cara, vai piranha Vem seu, vem seu cara na cara Vem seu cara na cara, vem seu cara na cara Vem, vem, vem Vem seu, vem seu cara na cara PPLS Taua Pérez Guinho G1 Eu não pego as ceganas no YouTube, fudei